Então vamos à primeira pergunta Primeira pergunta O que fazer para evitar ciclos de autossabotagem? Nunca termino o que começo A motivação inicial muitas vezes se perde no meio do caminho E também o tratamento para a depressão começa olhando as coisas negativas Eu acho que daí é outra pergunta, né? E também, o tratamento da depressão começa olhando as coisas negativas E possivelmente trazendo lembranças ruins Ou faz com que o paciente treine um olhar para o positivo Para assim, com a energia melhor, conseguir encarar questões mais negativas do passado Então, assim, né? Como evitar a questão dos ciclos de autossabotagem? Primeiro, né? A primeira pergunta O ciclo de autossabotagem é o ciclo, na verdade, que todo mundo tem Que é o ciclo de manutenção, que a gente pode dizer Onde a pessoa se mantém naquele problema, naquele transtorno, naquela dificuldade dela Então, olhando assim, pensando num modelo cognitivo Onde a gente tem o pensamento, que gera Aliás, aqui nós temos a situação, que gera o pensamento O pensamento automático, que depois gera as reações Que é uma emoção, um comportamento, uma resposta fisiológica Normalmente, os pensamentos disfuncionais vão gerar, então, reações disfuncionais E essas reações, normalmente, o comportamento é o que mantém a gente no problema Isso seria, por exemplo, o ciclo de autossabotagem O que a gente poderia dizer nesse sentido Então, a pessoa, às vezes, vai ali, ela tenta mudar o pensamento dela Fala, não, vai dar certo, eu vou conseguir e tal Mas ela tem o comportamento de não fazer Então, ela evita as situações Ela faz de um jeito totalmente ruim Onde ela mantém o seu problema E aí, acaba permanecendo ali por mais tempo e sofrendo cada vez mais E como evitar isso, como cortar esses ciclos? Basicamente, é evitando ter o comportamento de manutenção Que seria o comportamento de segurança que a gente fala Então, se o sujeito... Não é uma coisa super fácil de fazer Por isso que a ideia da terapia Pra tentar ajudar que seja mais fácil de se fazer isso Então, se o sujeito, por exemplo, é depressivo Como você coloca aqui Às vezes, ele vai evitar ir nos lugares Então, evitar sair de casa Evitar conversar com as pessoas e tal Esse comportamento é uma autossabotagem Porque, vamos supor, se ele tem o pensamento, por exemplo Ninguém gosta de mim, ninguém quer sair comigo e tal Ele evitando... Ele tendo o comportamento de não sair, ficando sozinho Isso vai fazer com que as pessoas realmente, às vezes, se afastem dele Ou que ele diminua aí o contato social Isso vai mostrar pra ele Olha só, tá vendo? Ninguém se importa comigo e tal E ele vai se manter nessa questão Então, o que a gente tem que fazer pra evitar isso É evitar o comportamento que mantém o problema Que é o comportamento de segurança Então, se ele não quer sair É ter o comportamento de sair De ir, de ver os amigos É forçar isso, por pior que seja E aí, isso responde um pouco a próxima pergunta também Que essa questão, por exemplo, da depressão Começa olhando as coisas negativas Sim, a gente vai olhar as coisas negativas Seja os pensamentos negativos Seja o que ela quer evitar de fazer Porque causa muito sofrimento nela É muito difícil pra mim Mas a gente precisa fazer essas coisas Precisa se expor a esses pensamentos também Pra mostrar que Não tem problema nenhum Você se expor a pensamentos negativos Não tem problema não Porque a gente precisa expor esses pensamentos Pra mostrar que eles são, às vezes, exagerados E que a gente pode pensar de uma maneira mais funcional Fica complicado a gente fazer isso De ter um olhar mais positivo Pra ele ter um olhar mais positivo A gente precisa trabalhar com os pensamentos disfuncionais Os pensamentos negativos Então é uma coisa que não tem como você trabalhar o positivo antes Pra depois ir pro negativo O que a gente pode fazer é uma escadinha Começar com coisas um pouco mais leves Mais tranquilas Pra que ele ganhe mais confiança E aí depois a gente vai pra coisas mais difíceis Pensamentos mais pesados e tal Ou comportamentos mais difíceis também dele fazer Ok? É isso Se você tiver qualquer outra dúvida Não sei se eu respondi direito a sua pergunta Você pode enviar depois lá pelo Instagram Que eu tento responder melhor